Eu sou Tereza Rocha de Souza, da Comunidade do Canto, município de Serrinha, Estado da Bahia. Sou agricultura familiar e eu faço parte desse processo desde 1999, quando participava das discussões regionais de criação da ASA. É com imensa satisfação que eu estou nesse sétimo em Conasa e dez anos da ASA. Espero que todos os participantes possam contribuir bastante nas discussões das temáticas, propondo, sugerindo, pois isso é de grande importância para o fortalecimento da ASA e também na melhoria da qualidade de vida dos agricultores e agricultoras familiares dos semiáridos brasileiros.